Glorificado é o nome do Senhor, amém? Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor É motivo de alegria estar aqui conhecendo mais uma parte Do povo de Deus que vai morar no céu, amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui Que veio juntamente conosco cultuar Ao único que é digno de louvor, de honra e de adoração E eu creio que tu não veio aqui nesse lugar em vão nessa noite Assim como eu também não saí da minha cidade Assim como eu também não deixei a minha igreja Pra estar aqui juntamente com os amados Junto com o pastor Salvo e todos os pastores Amém, amados? Não vou dizer pra vocês que foi fácil chegar aqui porque não foi As lutas, as batalhas foram constantes Mas nós temos um Deus que Ele pode e faz todas as coisas E o mesmo Deus que Ele tem feito na minha vida Eu creio que tem feito e vai continuar fazendo na tua vida Aleluia Não importa a situação que tu está vivendo Não importa o que tu tens passado Creio que tu tem um Deus que muda a história Creio que tu tem um Deus que muda a situação Mesmo tu sendo menor O nosso Deus Ele tem o poder pra te colocar no mais alto nível Amém, aleluia E eu já te convido Abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Samuel capítulo 17 Para estarmos lendo alguns versículos nessa noite Aleluia Honra e glória seja dada ao nosso Deus Aleluia Eu não sei porque tu veio aqui Mas eu vim pra adorar a Deus Então eu creio que tu tem glória aí Amém Então já comece a glorificar a Ele Porque Ele quer ouvir a tua glória Se tu veio buscar algo do teu Senhor nessa noite Então tu já comece a glorificar a Ele Sabe por que, amados? Porque o segredo é assim Quando tu glorifica A glória do Senhor Ela desce sobre a tua vida Amém Quando tu glorifica A glória dEle Desce sobre a tua vida Então abraça tua boca santa E glorifique a Ele nessa noite Aleluia Santo é o nome do Senhor Que diz assim, amados A partir do versículo 42 Vamos estar lendo Alguns versículos Aleluia Que diz assim Olhando o Filisteu E vendo Davi O desprezou Porquanto Era moço Ruivo E de boa aparência Aleluia Lá o versículo 45 Ainda diz assim Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens contra mim com espada E com lança E com escudo E eu, porém, vou contra ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tens afrontado Aleluia O 46 ainda diz assim Hoje mesmo o Senhor te entregará Nas minhas mãos Firei-te-ei Tirar-te-ei a cabeça E os cadáveres do arraial dos Filisteu E darei Hoje mesmo As aves dos céus E as bestas feras da terra E toda a terra Saberá Que há Deus Em Israel O 49 ainda diz assim Davi meteu a mão no alforje E tomou dali uma pedra E com a funda lhe atirou E feriu o Filisteu na testa A pedra encravou-se-lhe a testa E ele caiu com o rosto em terra Aleluia Davi derrotou o gigante Por alguns motivos E o primeiro motivo Foi o medo Os amados podem se assentar Foi o medo Medo de que, pastora? Medo, amado Das afrontas Medo Daquele gigante Como assim se ele tinha medo Por que ele foi enfrentar o gigante? Como que eu tendo medo de alguém Eu vou de frente com aquela pessoa? Aonde a senhora quer chegar com essa mensagem Com essa palavra? Eu quero te dizer Que por mais que eu e você seja falho Nós temos um Deus Que muda a história E que muda a situação Se eu e você crer nele Nós podemos todas as coisas Davi não olhou para a aparência dele Para o tamanho dele Ele olhou para o tamanho do Deus É o qual eu e você tem que fazer Amados Nós não temos que olhar para a aparência Para o tamanho Nós temos que lembrar Que nós temos um Deus Um Deus Um Deus Grande Um Deus poderoso Um Deus misericordioso Que mesmo eu e você sendo falho Ele é fiel nas nossas vidas Davi não deixou-se influenciar Nem mesmo pelos irmãos Como assim, pastora? Porque os irmãos foram os primeiros A olhar Para Davi E a contar o dedo Como assim? Davi ele é o menor Davi ele não sabe lutar Davi ele não sabe lutar Como assim? Davi vai de contra o gigante Ele simplesmente pastoreia ovelhas Mas Davi ele não foi no nome dele Davi ele não foi confiando na força dele Mas ele foi confiando na força do Todo-Poderoso Porque ele sabia Porque ele sabia que era o Senhor Que ia guerrear com ele Sabe por que amados? Porque nós temos um general de guerra Que não perde batalha Sabe por que? Porque não importa a situação Ele vai entrar contigo Se tu for fiel com ele Ele vai entrar contigo Aleluia Santo é o nome dele Aleluia Então Davi não deixou-se influenciar Porque conjecturando através da palavra Os irmãos com certeza chegaram e disseram Ei Davi não vai Davi tu é muito pequeno Olha a tua estatura Eu sou bem maior do que você Eu não tenho coragem de enfrentar algo Até porque ele já matou não um nem dois Mas ele vai te matar Ele já derrotou o exército Mas Davi ele olhou e disse Eu vou Eu vou no nome Do Senhor dos exércitos Eu vou no nome do Senhor dos exércitos Então amados eu quero te dizer Não importa a situação Não importa o gigante Crê no teu Deus Confia no teu Deus Porque ele muda a história Ele muda a situação Golias no mundo espiritual São os gigantes Que nós temos enfrentado Dentro E fora de nós Quanto gigantes nós temos enfrentado Um congresso desse Tenho certeza que o pastor Saulo Saulo aí não enfrentou não só um gigante Mas vários gigantes Aleluia Foram vários os gigantes Aleluia A vontade de parar A vontade de desistir Mas conjecturou eu Que apareceu Irmãos Pastores Amigos E disse Ei Saulo Prossiga Não desista Porque tu tem um Deus Que muda a história E conjecturou eu ainda Que o pastor Saulo disse Eu vou prosseguir Sabe por quê? Porque o meu Deus Ele não perde batalha Porque o meu Deus Ele é fiel Para cumprir as promessas A qual ele fizeram Na minha vida Aleluia E eu creio Pastor Saulo Que grandes coisas O Senhor vai fazer Através Desse congresso Não só na tua vida Mas na vida de todos Que empenharam juntamente Com o Senhor Para que esse congresso Acontecesse Sabe por quê? Porque ele é fiel Assim como ele foi fiel Com Davi Ele continua sendo fiel Com todos os servos Amém Não só com o pastor Saulo Mas ele também é fiel Na tua vida Não desista dos projetos Dos planos Que o Senhor Tem colocado Na tuas mãos Porque ele é fiel Para cumprir Não deixa de sonhar Os sonhos de Deus Não deixa de viver A vontade de Deus Aleluia Ainda existe O gigante dos relacionamentos Amados O que o inimigo Tem mais atingido Nos últimos dias São os relacionamentos As famílias Sabe por quê, amado? Porque quando ele toca No casamento Quando ele toca Na família Ele derrota Muita coisa Quero te dizer Nessa noite Proteja A tua família Proteja a tua casa Proteja o bem Mais precioso Que o Senhor Colocou Na tua vida Que a tua família Cuida Aleluia Do que o Senhor Confiou A tuas mãos Esse gigante Ele tem chegado De uma forma A qual muitas das vezes Nós não entendemos E quando Deixamos Algo a desejar Ele infiltra Dentro da nossa casa Infiltra dentro Da nossa família Infiltra até mesmo Dentro do nosso coração É por isso que eu e você Temos que estar percebidos Para que esse gigante Que tem tentado Contra as famílias Contra os relacionamentos Ele venha cair por terra Se reverte Da armadura Do Senhor Para que nada venha Tocar no bem Mais precioso Que o Senhor Colocou Nas tuas mãos Que é a tua família A tua casa Aleluia Santo é o nome do Senhor O versículo 45 Diz Tu vens contra mim Com espada Com lança E com escudo Eu porém vou contra ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Todo-Poderoso Então não importa o gigante Se tu for no nome Do Todo-Poderoso Senhor dos exércitos Tu não vai perder Nenhuma batalha Porque ele é General de guerra E ele não perde Batalha Amém amados Glorificado é o nome Do Senhor Jesus A honra e a glória dele Vencemos os gigantes Com armas espirituais Quais armas Pastora? Uma das principais Armas Oração Jejum E vigilância Vigilância por quê? Porque se eu orar E jejumar Mas eu não vigiar Eu e você Podem cair O primeiro gigante Que chegar Pode nos derrubar Então esteja Diante dessas três armas Todos os dias Orando Jejuando E vigiando Amém amados Assim eu e você Vai vencer esses gigantes Glorificado é o nome Do Senhor Jesus Essa era a palavra Que eu tinha Para essa noite Amém Tu és santo Aleluia Eu te convido A se colocar de pé E inspiro Que de adoração Amém Santo Santo É ele A honra é dele A glória é dele Também Glorificado é o nome Do Senhor Porque tu chora Se tu tem um Deus Que pode Faz todas as coisas Ao teu favor Então comece já A adorar ele A glorificar ele Porque ele já está aqui Ele está aqui Ele quer entregar Algo pra ti Nessa noite Através desse louvor Através Dessa adoração Aleluia Por que tu choras Se tu tem um Deus Que derruba gigante Por que tu choras Se tu tem um Deus Que guerreia ao teu favor Por que tu choras Se tu sabe Que ele é fiel Na tua vida Para cumprir Todas as promessas Se tu tem promessa De Deus Continue Continue Buscando Santo é o nome Do Senhor Aleluia Honra e glória Seja dada Ao nome dele Aleluia Tu és fiel Senhor Aleluia Tu és fiel Aleluia Aleluia Glorificado e exaltado É o nome do Senhor Jesus Tu és santo Santo Tu és fiel Tu és fiel Senhor Aleluia Glorificado É o nome do Senhor Jesus Vais filhos Tá chorando por Deus Tu és santo, Deus Do jeito que toca aí, nós canta, amém? Tu és santo, Deus Continue adorando, igreja Aleluia Senhor Deus e Pai Todo impedimento contra esse congresso Pai, em nome de Jesus Nós te pedimos agora socorro do céu Todo levante Contra esse lugar, contra esse Pai, projeta, qual nós sabemos Que o Senhor colocou na mão do teu filho Pai, que esse mal Venha cair por terra agora Que esse mal venha cair por terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia, Tu és fiel Aleluia Tu és fiel Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você Me mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de você Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levante Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus voltou te dizer Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama E ele me trouxe Eu não fará pra me dividir aqui Vou eu te exaltar nessa cidade Vou eu te exaltar nessa cidade Derramarei sobre ti uma nova unção Derramarei sobre ti uma nova unção, filho Um som de ousadinha Vou eu estar te capacitando Vou eu estar derrubando todas as muralhas Colocaram, filho Não uma Nem duas Mas muitas Sabe pra que? Pra te parar Mas é isso que eu te digo Comigo tu é mais que vencedor E eu já entrei, filho, nessa guerra Eu já entrei nessa guerra E guerreiro ao teu favor Vão ver sim, filho O teu nome exaltado Sabe por que, filho? Porque quando falo eu tá falado Sabe por que, filho? Porque quando assino está assinado Aleluia Aleluia Estarei eu enlargacendo Estarei eu enlargacendo Esse lugar Estarei eu, filho, colocando condições na tua mão Pra tu fazer, filho Pra tu fazer Porque eu já coloquei o projeto Eu já coloquei o projeto E eis que farei tudo novo ao teu favor Eis que farei tudo novo ao favor da tua casa Aleluia E a vitória já doa em nome de Jesus Aleluia Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Tudo vai passar Tudo já passou Todos os gigantes que tentaram contra a tua vida Eles já caíram por terra Sabe por que? Porque tu tem o Senhor na terra Um general que não perde batalha E a vitória já doa em nome de Jesus Aleluia Santo é o nome do Senhor Aleluia